Bom dia, tudo de ótimo para vocês? Mais uma vez, João Caio, venhamos com vocês mostrando na área de seguros, na área de negócios e a gente hoje está na Rappi Pay aqui em Recife aqui em Recife e a gente veio participar dessa palestra para que tenha conhecimento que a gente possa promover para vocês, nossos clientes produtos da área de saúde, produtos da área de benefícios de acordo com essa cidade de vocês e a gente promover para vocês todas essas coisas na internet no canal. A Rappi Pay começa hoje para participar, inclusive registrado hoje com a Rappi Group e dá uma olhinha aí na Rappi TV para passar mais uma vez a nossa reportagem, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a ativação. Um forte abraço. Tchau, tchau!